Viu só? Foi rápido. Mas pra gente falar de uma situação lamentável, né? Não dá pra acreditar. Pais e professores da escola municipal, essa aqui ó, a José Wanderlei Maia, em Bituba, interditada há três meses. São 90 dias de dor de cabeça. Por conta de problemas estruturais. Até o teto, segundo eles, corre o risco de cair. Os pais são indignados. Os educadores também com a falta de resposta do poder público. Quem conta essa história pra gente é a Fabiane Paza, agora. Parece cenário de filme de terror. Mal dá pra acreditar que há poucos meses este espaço estava ocupado por alunos e professores para mais um ano letivo. Vidros quebrados, livros aos pedaços e salas invadidas. De referência em educação em Bituba, a escola municipal Wanderlei José Maia virou palco de abandono. Essa sala onde a gente está entrando costumava receber os alunos do oitavo ano. A filha da Marli é uma das estudantes que costumava ter aulas aqui. Como é que é pra você chegar aqui na escola, entrar na sala onde a tua filha deveria estar tendo aula e encontrá-la desse jeito? Eles deram um prazo pra nós de três meses pra estar trazendo as crianças pro Caíque de volta. E já passou o prazo que eles deram. A gente já teve na Secretaria da Educação cobrando deles porque eles prometeram. Eles prometeram, mas não cumpriram. Aí eles querem trazer nossos filhos pra cá, tirar do centro comunitário, trazer pra cá pra pôr ali atrás no projeto. Onde era um projeto. Prometeram pra nós que iam dar uma resposta. Até agora essa resposta não veio. O prédio foi interditado em março. O laudo da Defesa Civil apontou problemas na rede elétrica depois de inundações frequentes. E alertou para o risco de incêndio e curto circuito. Fechada, a unidade é alvo de crimes. Os vândalos tentaram entrar em todas as salas. Aqui, ó, dá pra ver as marcas da tentativa de arrombamento. Nessa aqui, foi mais fácil. A madeira cedeu e eles conseguiram entrar. E o alvo foi direto nos armários, onde costumavam ficar guardados os objetos, os materiais didáticos. Estão todos assim, ó, revirados, em busca de algo de valor que pudesse ser levado da escola. Pelo menos 20 computadores foram furtados, assim como equipamentos eletrônicos e instrumentos musicais. Prejuízo estimado em mais de 15 mil reais. Talvez a única sala que não foi destruída pelo vandalismo foi a biblioteca. Mas o que chama atenção por aqui é a quantidade de livros novos nas prateleiras, sem uso. Uma situação que preocupa os pais e as mães, né, dona Salete? Porque lá no espaço improvisado, muito livro, eles não estão tendo acesso. Não, não tem nem livro lá pra eles. Não tem uma biblioteca, nada. Não tem um espaço decente pra eles estudarem lá, né? É o que a gente quer, é uma decisão deles. Não é do nosso prefeito atual, agora, nem do outro, já é há anos isso aí. Que os prefeitos não fazem nada pelas crianças daqui do colégio. Como é que a senhora se sente vindo aqui e vendo a escola desse jeito? Ah, muito triste. Uma mãe triste, porque já teve um filho meu que já se formou aqui, né, já tá no segundo grau. Mas o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada, depende deles, né? As aulas improvisadas acontecem neste centro comunitário e nas salas de catequese da igreja. Tanto no dia de chuva como de sol, as crianças, pra poder enxergar no quadro, as janelas são fechadas, cortinas fechadas, portas fechadas e, além do mais, as luzes apagadas no escuro pra poder enxergar o que tá escrito no quadro, mesmo assim com dificuldade. E também, dia de chuva, né, eles têm que se deslocar pra outro lado da estrada, onde o espaço é enorme, embaixo de chuva, fazer o seu lanche. Quando volto pra dentro da sala, já estão molhados, né, e ficam molhados. Onde há preocupação dos pais também, que tem a saúde, né, que a gente tem que ver, que é remédio também que gasta com tudo isso, né? Por falta de estrutura, a escola, que era a única da cidade a atender em turno integral, agora oferece só as atividades básicas. O processo ensino-aprendizagem, ele vem sofrendo, assim, a gente percebe nos alunos, né, nossos alunos já vêm de uma situação familiar, assim, um pouco complicada, né, e daí chega num espaço que tu não consegue dar um reforço, não existe mais sala de informática, como os alunos procurarem isso. Então é cada vez pior, é triste, é lamentável, tu não consegue dar aula direito, é muito triste. O número de matrículas caiu pela metade. Hoje a unidade tem menos de 150 estudantes frequentando as aulas. A promessa era de que este prédio anexo à escola seria reformado em dois meses para que a rotina antiga fosse retomada aos poucos. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura ainda trabalha em um projeto de reforma, que deve ser concluído em 30 dias para que a obra seja licitada. Por aqui, nenhum sinal de melhoria, desde que as portas fecharam. A gente como mãe, a gente quer uma educação de qualidade significativa, a gente quer o material, queremos estrutura física correta, perfeita, como estão nas leis, salas amplas, com tudo certinho. E eu estou triste como mãe, porque sou professora, mas sou mãe de um aluno que precisa de uma educação de qualidade.